Nosso cabelo novo aqui, Style E o nosso diretor com óculos aqui sensacional De gatinho Cê é louco, moleque Vamos chamar esse negócio aí Mas eu acho que eu vou apelidar ele Jailson Eu odeio todo esse Mali talk Eu odeio todos esses decimals Eu sei que eu preciso Mas eu prefiro assistir os cachorros Eu odeio que eles tenham um fã Olá! Oi meninas, nos vídeos de hoje aí A gente vai fazer um aparelho diferente, tá ligado? A gente tá gravando pra ver se é ouvido A gente vai gravar o... Por que a gente vai gravar o que a gente vai gravar? Olha só Correria né? Porra! Comecei a ser atropelado aqui Hoje a gente veio aqui fazer o WRV da Honda Pra o pessoal da Webmotors E a gente começou fazendo num galpão vazio E a gente usou bastante luz Pra dar um efeito legal, luz contra com final de LED E usamos bastante fumaça E acho que o toque principal, o tchan A gente molhou todo o chão do galpão Dá um efeito de espelho no chão Não sei como explicar isso Mas fica legal no vídeo Vocês podem estar conferindo aí E agora o pessoal vai fazer a cabeça da Karina O Iago tá acompanhando ela lá E a gente tá aqui esperando E a gente vai começar a fazer a parte legal Que é o Camera Car E aqui é legal porque tem muita... Muita ruazinha Muita locação boa É muito vazio Muita rua larga Então ruas arborizadas Então o trabalho aqui rende bastante É bem interessante isso Muito melhor do que fazer em São Paulo Ou em Alphaville Que a gente tá acostumado a fazer Muita rua 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 Nossa missão aqui é simples O que é que eu ia falar tio? Do trampo Ah mas sem o microfone velho